Pois é, recebendo agora no Balanço Geral o prefeito reeleito de Trindade, Mar de Júnior. Prefeito, obrigado. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Primeiro, parabéns pela reeleição, aí com quase 60% lá em Trindade. Obrigado, Loares. Parabéns pra você, aniversariante do dia. 25 anos. O presente eu recebo aqui de estar aqui no dia do seu aniversário, poder celebrar esse momento aqui também. Gratidão pelo espaço, pelo tempo e pela consideração que o Balanço Geral tem aqui também com a cidade de Trindade. Muito obrigado, prefeito. Prefeito, a reeleição, ela traz um peso muito grande, né? Que não tem aquela situação de falar, ah, eu vou organizar a casa, né? Já está, o senhor que está no comando. O que os eleitores de Trindade, quem mora em Trindade, pode esperar desse seu segundo mandato? Olha, de fato, nós temos grandes desafios a serem cumpridos na nossa cidade de Trindade. Nós que viemos de uma reestruturação ali pós-pandemia, com tantas dificuldades no início, nós conseguimos avançar muito, né? Cuidando ali da prefeitura de dentro para fora, né? Cuidando também dos servidores, zelando ali para aquelas pessoas os planos de carreira, ajustando o que tínhamos que ajustar, realizando grandes obras também com relação à infraestrutura, mas o grande ponto ainda a ser abordado é a infraestrutura e a saúde que nós temos. São dois pontos cruciais no próximo mandato. Tendo em vista também que nós temos uma saúde hoje relacionada à Goiânia, que tem a sua deficiência. Nós temos 43% dos nossos atendimentos de urgência e emergência são de moradores de Goiânia. Então, a gente acaba sobrecarregando a nossa rede municipal. Então, hoje nós temos condição de trabalhar aí também em parceria com a região metropolitana, como acontece com o transporte coletivo, como acontece também com o abastecimento de água do município de Trindade. Uma parte também é do João Leite. Então, nós temos aqui grandes oportunidades agora de fazer de Trindade uma cidade ainda melhor. O senhor falou da saúde, né? Já que quase metade dos atendimentos de alta complexidade, urgência e emergência, acaba tendo vindo para Goiânia por causa de convênios. E eu fiz essa pergunta para o Sandro Mabel, prefeito eleito de Goiânia. O fato de vocês terem sido apoiados pelo governador Ronaldo Caiado, no seu caso Trindade, Leandro e Aparecida, Sandro Abel em Goiânia, Peloso em Senador, vários prefeitos, isso vai facilitar vocês falarem a mesma língua e tentar melhorar a qualidade dos serviços oferecidos para as populações dessas cidades? Olha, sem dúvida nenhuma. É impossível trabalharmos sozinhos. As nossas cidades não vivem em ilhas. E nós somos ali, nós temos que cooperar uns com os outros para que a gente possa resolver os nossos problemas juntos. E a saúde é um desses. Nós temos a oportunidade de criar programas metropolitanos, assim como o transporte metropolitano. Nós temos condição de criar essas unidades metropolitanas, tendo em vista aqui o atendimento. Nós temos uma unidade, um exemplo, a UPA ali na divisa, no setor Cristina, divisa de Goiânia com Trindade, muito próximo. Por que não ser uma unidade que colabora, como já tem colaborado com Goiânia, mas agora tendo a compensação da cidade de Goiânia poder nos ajudar naquele custeio. E a gente promover ali uma grande frente de trabalho em conjunto. Não se pode imaginar uma cidade que é dividida por uma rua, de um lado Goiânia, de outro Trindade, como é Aparecida também, de um lado é Goiânia, de outro é Aparecida. Se a gente não conversa, seja uma coleta de lixo, seja a vaga da criança de um CEMEI, seja na saúde. Então nós temos a oportunidade ímpar nesse momento, como nós temos hoje um grande líder, que é o governador Ronaldo Caiado, de poder juntos com as cidades da região metropolitana criar os programas e resolver o problema das pessoas, que é o que importa. Falando de infraestrutura, prefeito, Trindade tem ali, por exemplo, Trindade 2, que é como se fosse uma nova cidade. Só que Trindade sofre com os problemas que atingiram Aparecida há algumas décadas, que é o crescimento desordenado. Pega bairro como Maria Monteiro, outros bairros ali que empresas particulares vão lá, vendem os lotes, não faz a infraestrutura, asfalto, galeria, essa coisa toda. Eu estou citando Maria Monteiro, foi o que eu lembrei, mas tem outros também. E depois sobra para o município esse serviço de infraestrutura. O que vocês têm feito para que a cidade cresça, mas de forma ordenada e organizada e não deixe que especuladores chegam lá, vendem os lotes e depois vão embora deixando a bomba para vocês? Olha, exatamente. Nós temos uma grande questão com relação a isso. Nós fizemos um plano de governo pautado nessas dificuldades encontradas durante esse tempo. E nós temos agora a oportunidade de criar novas leis, que nós já estamos em execução, que é o plano diretor da cidade, colocando regras, criando limites, que possam em compromisso e responsabilidade para aqueles que também investem no município. É importante o investimento, mas ele tem que vir também de forma organizada. Nós temos setores, por exemplo, igual Ponta Caiana, que foi um grande setor que sofreu muito com relação à sua infraestrutura. A gente já criou um modelo ali de revitalização de ilhas, reconstrução asfáltica, recapiamento asfáltico, que nós vamos levar por toda a cidade. Eram mais de 300 milhões de reais em investimentos em reconstrução asfáltica dentro do município. Tendo em vista também que muitos loteadores já passaram o prazo das execuções deles e nós estaremos ali assumindo essa responsabilidade, resolvendo o problema das pessoas. Drenagem é um outro ponto, não só a Trindade sofre. A gente acabou de ver aqui, Goiânia, as cidades precisam investir também na drenagem, que é uma obra cara, mas necessária para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, desde esse ajuste na legislação para nos permitir ser mais rigorosos com a organização da cidade, mas também as mãos estendidas do município para resolver o problema das pessoas que enfrentam. Nós resolvemos o problema de iluminação do município. Nós trocamos 100% da nossa iluminação pública em LED, tem garantia. Então, ela está ali sendo, com certeza, uma das melhores iluminações públicas do estado de Goiás. Nós conseguimos resolver. E agora o próximo passo, resolver o problema também de asfalto que nós enfrentamos. Agora, antes de falar de turismo religioso aqui, prefeito, o Trindade II tem ali a subprefeitura, aquele espaço. Tem projeto para reforçar a estrutura daquele pessoal, já que o pessoal do Trindade II meio que se sente abandonado pelo centro do poder lá? Olha, eu tenho a convicção que a melhor obra que nós fizemos para a região leste da cidade de Trindade foi inserir a região leste no mapa da cidade de Trindade. Com ações feitas, nós temos lá a prefeitura da região leste, feita em local próprio. Nós construímos, tiramos a questão de subprefeitura e hoje tem uma prefeitura lá. Cabinete do prefeito, gabinete de todos os secretários. De modo que todo o secretariado, todos os nossos serviços são oferecidos ali para mais perto das pessoas. Então, a gente conseguiu implantar isso ao lado do ginásio do Maísa. Ali uma grande estrutura, além de organizada, bonita, acolhedora, que de fato vem de encontro ao que as pessoas merecem. Então, esse foi um grande ponto. Estamos lá também agora finalizando o Centro de Saúde Avançado da região leste, que vai ficar também, tem uma ala específica ali para os autistas, a Casa dos Autistas. Então, nós temos ali toda a disposição, todos os programas, 80% dos programas que nós iniciamos na cidade de Trindade, iniciaram na região leste como uma ferramenta também de entregar essa equidade, que é a igualdade e oportunidade às duas regiões. Agora, para a gente encerrar, prefeito, o turismo religioso faz parte da economia de Trindade. O que vocês pretendem, ou que tem de planos para fazer, para que comércio local, para que as pessoas não vão à Trindade e depois venham a gastar em cidades da região metropolitana, por exemplo? Para que gaste, para que leve renda lá para a própria cidade? Loares, nós temos grandes enfrentamentos ainda relacionados ao turismo. O primeiro é a cidade entender a importância do turismo, a gente poder massificar isso. Por muito tempo, quem financiou o turismo da cidade de Trindade foi o trindadense. E nós estamos nessa transformação. A primeira coisa foi a gente regulamentar o turismo, criar um plano municipal de turismo. Hoje nós temos um plano municipal que programaram os próximos 10 anos de investimento na infraestrutura do turismo, na logística. Então, nós temos hoje um plano a ser executado. Nós já estamos no segundo ano dessa execução. E os próximos passos é justamente criar outras fontes para absorver realmente o turismo por mais dias na cidade de Trindade. Mas antes disso, a gente precisou de reorganizar. Ter o CNPJ do turismo, ter o plano municipal de turismo, para que hoje a gente pudesse ter legalidade de dar esses próximos passos. E eu não tenho dúvidas que o turismo de Trindade vai se tornando referência no turismo no Brasil. Hoje nós temos um dos maiores festivais, tanto de música como de gastronomia, do estado de Goiásia na cidade de Trindade. Então, ações como essas, eventos como esses, e o turismo também religioso que existe na cidade, vai complementando e fazendo com que a gente seja referência no Brasil. Madem Júnior, prefeito reeleito de Trindade. Agradeço a sua participação no Balanço Geral. A gente cobra e vamos continuar cobrando e vamos estar apontando também, mas mostrando o que de bom Trindade tem para todo mundo. Obrigado, prefeito. Eu te agradeço. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado, viu?